A Polícia Militar de Piancó prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de ter cometido um homicídio ontem, quinta-feira. Tanto acusado como vítima estavam bebendo próximo às suas residências na cidade de Piancó. Mas quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência é o primeiro-tenente Trajano da Polícia Militar aqui em Piancó e conta os detalhes. A Polícia Militar foi acionada por volta de meia-noite após haver dois disparos no local, onde nos dirigimos rapidamente. Chegando lá, constatamos uma pessoa em óbito e, segundo informações do local, vítima e acusado iniciaram a discussão, onde o acusado entrou em sua residência e já saiu armado de posse de uma espingarda calibre 12, onde desferiu dois disparos contra a vítima que veio a óbito. Em seguida, o acusado se evadiu do local, as guarnições entraram em diligências, foi feito todo o cerco da área e esse cerco foi mantido até amanhecer o dia, onde, ao amanhecer o dia, o acusado resolveu sair do local e tentar fuga através da BR, que dá sentido a Santana dos Garrotes. Como a polícia permaneceu durante toda a madrugada no local, fazendo o cerco, pôde rapidamente efetuar a prisão desse indivíduo antes que o mesmo conseguisse algum veículo e fugaça. Além do suspeito preso, a polícia conseguiu também apreender a arma? Positivo. Foi apreendido a arma do crime, um espingarda calibre 12, que o acusado, antes de ser evadido do local, abandonou a arma e, durante o momento que fizemos uma varredura em todo o local, encontramos essa arma, que também foi apresentada à delegacia, juntamente com o acusado preso. É uma ação rápida da polícia militar, uma resposta à sociedade. Em menos de 24 horas, a polícia já consegue apreender a arma e prender também o acusado. Com certeza, é a nossa missão, estamos incumbidos desse dever e faz parte de nossa missão e, graças a Deus, logramos isso, mais uma vez.